A proximidade da praia é muito importante. O sossego existe e eu sabia que na parte da restauração é um Vila Galé e não ia ter problemas com isso. Foi o meu amigo que escolheu o hotel, mas não estávamos desesperados. Foi fantástico aqui. A área da praia é muito legal. É grande, sabe? Uma comida boa também. Os staff são muito, muito amigáveis. A comida é fantástica. Sei que estão a trabalhar, mas têm uma simpatia que eu valorizo muito e têm uma despedida muito grande. Se você é um golfer e você quer ir para um bom lugar, relaxado e agradável, come aqui na Vila Galé marina. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.